A água alcalinizada é indicada? Parece que tem trabalhos aí provando que a água alcalinizada, ela melhora o bicarbonato, ela melhora a alcalinização do sangue e quanto mais alcalino o sangue, mais se vive. Não é porque mais se vive, é porque quando você tá tranquila, você... Então quem que faz essa pH do sangue, só pra você entender, o pH é ácido base, é a respiração e o rio. Rio eu não controlo, mas a respiração eu controlo. Se eu sou tranquilo, de boa, respiro devagar, capacidade pulmonar boa, eu alcalinizo o meu sangue com a respiração. Por isso que fala que câncer só dá em sangue ácido, né? Então se você tomar uma água alcalinizada, você teoricamente aumentaria o pH. Mas não é isso, é você melhorar a respiração, entendeu? Então o órgão, vamos falar assim, do estresse é o pulmão. Porque é ele que... Porque, pensa comigo, como é que o organismo vai produzir um hormônio agora e lá atuar no meu corpo inteiro? Se eu vou sair pra correr, não dá tempo. Como é que eu faço? Eu acidifico o sangue. Como que eu acidifico? Respirando muito. Então eu acidifico o sangue, meu organismo melhora. Melhora não. Na hora, eu promovo uma reação metabólica pra luta e fuga. Então se eu mantenho essa reação de luta e fuga por muito tempo, eu entro em exaustão. Tchau. 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 Vamos lá.